Salve rapazes e salve, aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje aqui estou com a presença ilustre Danilo, Crespinho Salve! Nossa, vai ter vinho gravadinho Vai ter vinho, cachor Rapaz, isso é um, sei lá quanto tempo, um ano, uma unha? Menos até, né? Faz, foi, acho que um responde lá, não foi? É, vai um tempinho já Mas enfim, eu trouxe o Danilo aqui hoje, mano, pra gente causar nesse YouTube aqui, fi Juntou, juntou nós aqui, parceirinho Você prepara o coração aqui bem pedrada Só falo isso pra você Chameu o Danilo pra gente gravar aqui, mano, um já fiz, nunca fiz Que é basicamente, eu vou fazer perguntas para ambos Se você quiser pode fazer perguntas também, mas acho que é melhor só eu fazer, né? É, não sei, pode ser E aí a gente vai responder se já fez ou nunca fez Eu não tinha canetão, eu revirei aqui, mas só tinha isso aqui Então se você não consegue enxergar, é se tu já fiz, eu nunca fiz É isso, vamos começar? É isso, é show Vamos começar bem aqui, mano, já começar e já causando um negócio Já fiquei com uma inscrita Ah, eu nunca perguntei, mano É tipo de evento, essas vidas assim? Não, é inscrita, quer assistir o canal, fala Não, já Já, bastante vez Eu nunca fiz Vamos colocar os dois já pra você, assim, ó Eu nunca fiz isso, mano Ah, que eu saiba, ela não falou assim Mas vai que... Tá, tá Acho que já Vou até expor a bola Já Eu acho que já Já traí uma namorada Eu nunca Também não Nunca fiz isso, agora se eu já tomei chifra, eu não sei, meu amigo Que eu saiba também Ah, ela nunca vai saber, né, mano? Sim, não Ah, ela nunca vai saber Quando você já viu, já é tarde Já tá batendo no teto aí, fodeu, mano, falar pra você Acho que pra ambas partes, mano, você nunca vai saber se você é corno ou não, amigo Quando você passar ali e cair, lá no botão da porta Quando você for passar na porta, assim, no osca, fala, cara, que merda que é essa Você vai saber que tem uma coisa estranha com você aí O chifre cresceu até demais Tá bom, pode apodar Aí tá na hora de dar uma Passar uma serrinha Próxima pergunta Próxima, então Já tretei com algum youtuber? Eu não Também não, mano Sou da paz Sou moleque neutro, tá ligado? Sou zen Mas assim, nós é de boca com quem É de boca com nós também, fio Agora quando o cara é... Aí não tem, né? É, estou no calo, pau tora E tem vários assim, hein? Próxima pergunta Essa aqui é um bagulho meio, mano Acho que... É, não Já fiz um striptease, mano Eu não, viado Também não, mano Nunca tive, nunca A não ser que eu fiquei muito louco, não lembro Imagina, tinha que fazer um striptease Agora, mano, a mina fazer striptease é da hora Aí fala pra você Aí é padrão FIFA, né? Aí fala pra você Ui, rapaz, eu tenho até um suador Mas é mentira, tá calor pra caralho mesmo aqui, mano Próxima pergunta, então, mano Já fiquei com mais de uma mulher na mesma hora Não, na mesma hora não Mas, esse aqui é meu sonho Não, é meu sonho, tio Falar pra você, mano Imagina você beijando duas, três minas Mano do céu Acho que eu nem ia querer beijar as minas Eu ia abaixar, assim, aquele monte de peito na cara Imagina Bem mais melhor, mano Bem mais melhor Poxa vida Nossa, meu amiguinho Mas eu nunca Se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho um dia Tenho fé Essa aqui Também é polêmica Já dei PT Porque bebi demais Fato Toda semana Por que não? Por que comigo não acontece? Comigo já aconteceu várias vezes Nossa, eu queria muitas vezes Eu queria entender por que não acontece essas coisas comigo Porque o sangue tem algo verde sangue Acho que também É, falaram que eu ia doar sangue lá e não podia Que tinha muito óbvio Mas você doou sangue, deu... Deu... Deu cirrose no cara Pra você ver Que cara, mano, enfim Mas aqui eu acho que é... É um sonho meu que eu queria realizar, tio Mas infelizmente não deu Já entrei no banheiro errado Vou jogar no banheiro das mulheres É meu sonho, tio Já peguei o fraco Tirei o fraco Tirei o outro cara, mano A vida tá cagando Nossa, parça do céu, mano Acho que eu... Que visão, saparela Isso é seu sonho? Não, é meu sonho... Credo Ô, louco, mano As meninas lá... Eu fiz elas assim, ó Opa! Virei quente, nossa, mano Que carinho É verdade, pensando bem Eu não tava contando com isso Mas você... Tava muito fedido Nossa, parça do céu, mano Não, tava muito Não é mais meu sonho, mãe, não Ainda bem que eu não... Urgh, que nojo Já fiz, nunca fiz Entrei em uma festa Sem ser convidado, mano Vixe, nossa Já perdi as contas, já Já, pariu? Até foi no colégio, mano Sempre tem aquele povinho Que faz festa de 15 anos Não chama, né? Mas é? Os caras com... Só lembrado O cara... A aniversária te aparece, seu louco Você aqui... Ué Pois é, né, minha amiga Você esqueceu de chamar eu Mas eu entrei Daquele jeito, né De lembrar de você Da sua festa Tamo aqui Nesse aniversário de 15 anos Formatura, BBB Nossa, rapaz Você já perdi as contas, já Inclusive, se tiver mais festa E a gente ficar sabendo A gente vai Pode ficar tranquilo Pode convidar Pode convidar Se é open bar, nós tá lá O open bar é vida Nossa Mas já foi Já fui também Vamos lá, então, mano Mandei o WhatsApp errado Com conteúdo impróprio Eu já, mano Grupo da família Nossa, parça do céu Quase aconteceu comigo Foi um pouco Eu tinha... Ele tava tudo assim Aí eu peguei o vídeo E falei assim Pera, com a pessoa errada Peguei, eu fui e apaguei Eu não, já mandei Nossa O gemidão do WhatsApp Nossa Mano, essa família Deve ter ficado louca Minha avó Jesus Cristo Que que é isso? Pelo amor de Deus Queime esse menino Nossa, pelo amor de Deus, velho Essa também é polêmica, minha amiga Isso aqui é uma coisa Que é inevitável Não acontecer, velho Comi algo escondido Para não dividir com os amigos, mano Nossa Várias Várias vezes Já fiz, né? Várias Não adianta você ser o bonzinho E falar assim Não, eu divido tudo minhas coisas E não sei o que Fih, uma comida preferida sua Uma comida com muita fome, né? E se não fez, passou na cabeça Passou na cabeça É óbvio Mas ele já fez, sim, mano Claro que fez Você acha que não? Falando em comida, mano Vamos nessa agora Já fiz, nunca fiz Comi comida estragada Poxa, quem nunca? Eu tenho uma boa recordação disso, né? Já comando Rapaziada, a gente tava viajando Tava a brega uma inteira Tava lá pra Balneária Eu não sei o que a gente vai fazer Mas foi, mano O dia da lancha Acho que foi o dia mais louco da minha vida, tio O dia que, nossa, né? Desgramou com... O dia foi pico Nossa, mano Eu não sabia nadar Eu pulei com o colete que tava furado Ixi, cada coisa Eu tava num momento crítico, meu amigo Que eu tava economizando dinheiro pra comer Que as coisas na praia é caro, meu amigo É caro demais Então eu falei assim Na minha cabeça Eu vou comer o quê? Vou pegar dois tiquinhos júnior Que é barato Que é um lanchinho do McDonald's lá Que você paga baratinho Dois tiquinhos júnior Enche uma coquinha ali no mercado ali da esquina E beleza Meu almoço E depois eu compro mais dois pra janta Ótimo Cheguei lá A gente tava tão na correria Que eu peguei e pensei Falei, mano Eu vou comprar agora quatro Que depois eu como a noite Quando foi de madrugada, meu amigo Quase morreu Quase morri Foi o... Nossa, mano do céu Sei louco Pode nem lembrar Tanto que eu não consigo comer tiquinhos júnior até hoje, mano Nem real não rebou Porque, pelo amor de Deus Que bagulho horrível Mas, mano É inevitável você não ter como dar uma comida estragada algum dia Se você comeu Você não sabe Só sem esse caso Porque, velho Mas você percebe, não? Tu digerir Uma dor de barriga ali Vai dar aquela vontade Uma defecada mesmo Aí você fala Nossa, mas é ruim, né? Você ficou mal Fui pro hospital e tudo, mano Fui pro hospital Tomei soro E não foi só eu, não, hein? Acho que foi todo mundo, né? Menos eu Menos o seu Eu, o Ebão, o Havan e o Edu Ah, mas também ainda tava no purgueiro lá Que pelo amor de Deus, mano Tava... Rapaz do céu Enfim Já foi Já foi Já fiz, nunca fiz Uma coisa que é inevitável Não ter acontecido com você também, amigo Segurei vela Vixi, quem nunca? Várias vezes Já teve vídeo Eu saí com o meu carro Né, Danilo? Né, Danilo? É É, né? É Já segurei vela, Danilo, né? Mentira Olha só Tem um amigo nosso Pra comprovar isso aí Eu já segurei vela Eu também já Inclusive Ó Não vai entrar em detalhes, não Deixa isso daí Pra outro Do outro vídeo Enfim Já foi, né? Poxa vida Vai tempo, hein? Vai muito tempo Mas enfim, mano É isso Chega de queimar um outro aqui Já tá começando a ficar Meio polêmico Esse negócio aqui Se vocês quiserem Uma parte 2, mano Deixa bastante like aqui Deixa bastante comentário Pra gente fazer uma parte 2 Demorou? E é nóis, mano Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui, mano Vai lá conhecer o canal Do Danilo também Que é Zico Se você curte carro Rebaixada e tudo mais Rolê dia a dia, mano Vai lá aqui, ó Vai conhecer a Madalena Vai lá que você vai ver Enfim, é isso Forte abraço pra todo mundo aí Falou Beijo na bunda E até segunda, amigo